Olá a todas e a todos. Estamos a viver tempos sem precedentes, as organizações ainda se encontram a navegar numa perspectiva de curto prazo e a responder a necessidades urgentes originadas pela pandemia do Covid-19. E neste contexto a competitividade das políticas salariais pode não parecer a maior das preocupações. As energias serão certamente mais focadas nos planos de continuidade de negócio, com os temas do bem-estar, higiene e segurança dos colaboradores, entre outros. No entanto, também existe algum consenso de que esta crise provocará de facto uma recessão profunda, mas que também terá dado à sua natureza uma recuperação mais rápida do que será normal noutro tipo de recessões, assumindo uma forma em V, mais otimista ou mais prudente, em formato do ou com outra letra do nosso abecedário. No entanto, nós também temos a experiência recente da chamada grande crise financeira, que está ainda fresca na memória de todos, e dessa experiência ficaram alguns ensinamentos relevantes para a gestão das políticas de remuneração das organizações. E o que é que aprendemos nesse período? De facto, as empresas que se preocuparam durante este período de crise recente em medir, monitorar e adaptar as suas políticas e práticas remuneratórias neste período mais severo de crise, foram também aquelas que, quando a economia começou a recuperar, melhor conseguiram reter o seu talento. Por outro lado, aquelas que deliberadamente não tiveram a mesma preocupação de continuar a fazer exercícios de benchmark da sua estrutura remuneratória e que não tomaram decisões baseadas na mais correta informação no mercado, sofreram problemas graves tendencialmente na recuperação e na retenção dos seus elementos mais válidos, o que de facto acabou por limitar o seu potencial de crescimento. Onde é que os servos salariais entram nesta problemática? Os servos salariais são ferramentas de benchmark que permitem, com um investimento reduzido, a realização de autodiagnósticos da competitividade das políticas de remuneração das organizações. Para necessidades até de diagnóstico mais específicas e mesmo sem a realização de estudos customizados, a disponibilização destes estudos e destes servers em ferramentas online permitem um grau já de adequação significativo dos resultados à realidade das organizações. A Mercer realiza o maior estudo salarial que existe em Portugal já há mais de 20 anos e conta com mais de 400 empresas participantes na última edição do estudo. Acreditamos que no contexto em que vivemos se torna ainda mais relevante a participação num estudo com estas características. A participação no estudo é gratuita e permite o acesso a um resumo com as principais conclusões do estudo, bem como, se for esse o interesse obviamente da empresa participante, o acesso a resultados do estudo em condições muito mais vantajosas. Como tal, fica aqui o desafio e o convite para participarem na edição de 2020 do Total Compensation. Se tiverem alguma questão adicional, não hesitem em contactar com a nossa equipa e com os escritórios da Mercer. Muito obrigado.